Nada que eu possa dizer, nada que eu possa fazer pra você enxergar Quando eu te quero aqui, toda dor que já te fiz, mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei, que se eu te magoei, não é mais assim, dessa vez eu vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor, você que me faz feliz Toda minha vida eu estarei contigo eternamente e fazer tudo ficar bem Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor, você que me faz feliz Toda minha vida eu estarei contigo eternamente e fazer tudo ficar bem Nada que eu possa dizer, nada que eu possa dizer Nada que eu possa dizer pra você enxergar Quando eu te quero aqui, toda dor que já te fiz, mesmo assim você nunca me disse adeus E agora eu sei, que se eu te magoei, não é mais assim, dessa vez eu vou te machucar Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor, você que me faz feliz Toda minha vida eu estarei contigo eternamente e fazer tudo ficar bem Eu vou ser tudo o que quiser e me recompor, você que me faz feliz Toda minha vida eu estarei contigo eternamente e fazer tudo ficar bem DJ DIGA Oficial DJ DIGA Oficial Tanto que eu pedi pra você cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena me deixar ir Eu decidi Eu decidi Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Cuidar de mim Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena me deixar ir Eu decidi Eu decidi Eu não vou voltar não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Prefiro ser puta do que voltar E de nós dois eu não vou lembrar Prefiro ser puta do que voltar Prefiro ser puta do que voltar Jura, Jura Jura, Jura Jura, Jura Jura, Jura DJ Denga Oficial Eu tenho pensado que era melhor Me apesar Eu quis ficar só Não consigo Não entendo Por que estou aqui Baby Quando você precisa saber Só quero dizer Me abraça Eu sempre te amei Eu não queria te amar Eu sei Não deu Mas juro que eu tentei Tentei te avisar Eu não posso evitar Quando você olha pra mim Seus olhos não conseguem chegar Que o coração Apaixonado Não consegue dizer Que não Onde o brasil vai encender Que Eu tentei Eu te vejo Eu te vejo Que eu te vejo Só para pôr Tentei Eu te vejo Que eu te vejo Só quando eu penso em coração DJ Dica Oficial Eu sempre achando que era melhor E apesar eu quis ficar só Não consigo, não entendo Por que estou aqui, baby Como sempre preciso saber Só quero dizer Me abraço, eu sempre te amei Eu não queria te amar, eu sei Não, não, mas juro que eu tentei Tentei te avisar Eu não posso evitar Quando você olha pra mim Seus olhos não conseguem gerar Que o coração apaixonado Não consegue dizer que não Um dia, um abraço vai entender Que eu tentei, eu tentei Eu tentei, eu tentei Esqueci Eu não posso evitar Só quando eu penso em coração Tentei, eu tentei Eu tentei, esqueci Só quando eu penso em coração DJ Dica Oficial Eu te avisei Vai devagar Faz o que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer Eu te avisei Vai devagar Faz o que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer E chama a batida DJ Dica Oficial DJ Dica Oficial O DJ que detona Eu me entreguei O meu amor doeu Lutei até o fim Você me olhou Dizem que era amor Eu acreditei Eu acreditei O meu amor doeu Agora vou me arrepender Agora vou me arrepender Com o nosso amor Eu acredito Dizem que acabou O meu amor doeu Lutei até o meu amor doeu Lutei até o fim Lutei até o fim Lutei até o fim Eu acredito Agora vou me arrepender O meu amor doeu Lutei até o fim Lutei até o fim DJ Dica Oficial O DJ que detona É difícil ser que a vida acende Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração Não viu você Me fez de pensar Mas hoje não faz mais Quem perde é quem cai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tópico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem cai É difícil ser que a vida acende Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração Mas meu coração Não viu você Me fez de pensar Mas hoje não faz mais Quem perde é quem cai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tópico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem cai J'o é queima Pところ um dia J'o é que vou prix Se inscreva no canal. 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 E aí